What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, oh, oh Can we switch up all the rules? And imagine a utopia Is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje vai ser algo muito diferente Porque, além de ser um vlog Durante a noite, eu vou gravar um pouco De como que é a minha noite é da Vitória Com os nossos amigos Tá eu, meu primo, a Vitória, um amigo nosso Amiga dela Tudo tocando violão lá na garagem E tentando cantar em inglês Que tá saindo tudo árabe, tá saindo tudo chinês Tá saindo tudo, tudo do que você imaginar Menos no inglês Eu tava tentando até agora há pouco Cantar de hoje em bíblia, mas não tava saindo nada O toque sai no violão Só que a letra não sai nada Então, o que eu pensei? Eu decidi gravar um pouco da nossa noite pra vocês Então eu espero que vocês gostem Vai ser um vlog meio que num canto só Só que, meu, tá muito engraçado É por isso que eu decidi gravar pra vocês, fechou? Então agora eu vou lá descer Mas antes eu quero o like de vocês Desde agora já vai se inscrevendo no canal E ativando o sininho Que se esse YouTube não notifica Que eu postei vídeo pra vocês, fechou? Segue no Insta também Se o YouTube não avisar que eu postei vídeo Eu aviso no Insta É nóis E deixa nos comentários se vocês gostarem Que eu trague mais vídeos desses tipos pra vocês Que, meu, não é só uma noite que a gente faz isso Isso é direto Que a gente faz uns negócios desses E aí eu começo a gravar mais O nosso rolê pra vocês, fechou? Então vamos lá Vamos ver o que ele está aprontando Que eu subi aqui Estava passando os vídeos pro computador Pra liberar a memória E vamos ver o que ele está tentando cantar lá agora Coloca aquela lá Eles ainda estão tentando cantar Justin Não, é Bruno Mars agora Ah, nossa, Bruno Mars é muito, ó Vai, Marantavinha Our souls on the radio But it does something sad You know Well, friends talk about the chain Tricky. Tricky. Cnya Cause my heart makes a mea When I'm here because right Yeah, I'm just So... Ooh, ooh, ooh Ooh, Tricky Don't you, don't you rely That I should have brought you flowers And everything Should have been about my hours And my hand and she's Taking everybody Cause all you wanted to do I stay Now my baby stay safe That you're soon that you've never met Meu Deus! Que inglês é esse? Que saem todas as línguas possíveis menos em inglês. Que saem todas as línguas possíveis menos em inglês. Que saem todas as línguas possíveis menos em inglês. Que saem todas as línguas possíveis menos em inglês. Mas você chega atrapalhando tudo. Só chega para falar um negócio. Ah tá, porque não é desse jeito não, Mano Danton. Atrapalha o nosso som aí. Amor, é o nível que os inscritos não tinham visto você ainda. Mais uma do Bruno Vaz. E Danton, você vai ver um show de calores aqui que você vai querer ir embora. Vai querer ir embora. Meu Deus do céu, gente. Aqui tá todo mundo tentando cantar em inglês, mas ninguém, ó. Até eu entro no meio, mas eu não manjo também. Eu não manjo, mas o que eu faço? Eu paro de cantar para ouvir eles cantando e dar risada. Mas você, você sabe, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Quando eu vejo a tua face. É não um sinta que eu cambiaria. A cara dos dois É o canal chegando na igreja Que cara é essa, Danto? Meu Deus, cara, cala a boca O que foi isso, Lúcio? O que foi isso, Lúcio? É que eu não sei o que é, mas acho que não é isso Não é assim, né? Sabe, mano, Danto? Eu tava tentando cantar junto, só que eu vi que eu não falei Então o que eu fiz? Eu parei Você não sabe cantar, você para, porra Lúcio, se você não sabe cantar uma música, o que você faz? Você para Correto? Você para de cantar Ah, ela sabe inglês? Correto, tá bom, tá bom Deixa pra, corta daqui, Danto Você não sabe mandarim Por que você não sabe mandarim? Por que faz? Quando eu tô cantando pra ele em inglês, eu vou traduzindo e eu vou falando pra ele em tradução Ah, então chegou a vocalista, gente Então vamos, então vamos Chegou a vocalista, então Então vai Bruno Mars Bruno Mars, Justin Bieber, Liu En Manda aquela do macaco Mas a cara do macaco A cara do macaco, vai Deixa eu me retirar Gente, que tristeza ficar ali fora, meu Eu tava no meio, mas eu parei Porque eu falei, eu não sei cantar Então vou ficar de boa Eu não sou Deporando Mudou pra espanhol agora, hein? Olha o casinha, vai Vai Vamos É que eu tava com a melodia Eu não acredito mais Já não acredito mais É calor do fantasia Já não acredito mais Já não acredito mais Eu quero estar contigo Viver contigo Vá lá contigo Vá lá contigo Vá lá no chelo 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 Viver contigo Viver contigo Viver contigo Você puxa no violão Mas nessas horas aqui cantando não dá não Olha O que é isso? Nossa, você é louco Esquece, mano, esquece Oxi, mandamos Mandou sim Mandou todo mundo pra casa Vamos pra cada canto Inglês, espanhol e português Depois dessa eu vou até chegar Ó Satisfação Já que ninguém ouviu sua finalização Enfriou lá no Noco É, tá certo, tá certo É porque essas aqui chamou atenção Que essa desafinação Gente, vocês acham que na hora de fumar na Arguilha A Vitória é assim Daquele jeito que você está acostumada Só quando é eu e ela que está fumando Esquece Olha aqui, ó Tentando tocar violão que nem sabe E quer que a amiga monta E adora O que é isso? Não sei Tá bom Eu tô No meio do Naguilão Mandar uma improvisação Amigão E amiga gostosa demais Vixe Meu amor É muito canhão Ele filma de montão E os amigos intrusão Chega do nadão Chega do nadão Boa Vai Chega do nadão Fazendo um barulhão Fazendo um barulhão É isso aí Eu vou desafinar um violão Gente, esquece Esquece, esquece Não é o final da cantana Imagina cantando e tocando O que você tem que dizer sobre isso, Lúcia? Você tá quieta, né? Porque você manja dos inglês, né? É, gente Ela manda Você viu, né? Ela é advogada E ela manja dos inglês? Ela olhou pra você tipo Que isso? Que isso? Nossa, que rote perfeito O Dante olhava pra ela Tipo, que isso, amor? Ela tava com uma cara tipo Filha, desistir dessa carreira Que nem só presta Ai, Lucinha e Valade, mano Não dá Eu queria um luau com ela Mas não vai ter como Essa menina é muito desafinada É, tá na igreja cantando Então agora eu vou falar Eu vou passar a improvisada Pro meu parceiro Tavinho Cadê a tecência? Tô com seu somzinho Tocando seu violão Saindo de fininho Já tem a improvisação aqui, mano Tavinho Até a local ouvimos Olha o vivo Olha o vivo Fala, mano Tavinho Vai, puxa no violão Manda, manda, manda Vai, mano Narina Vai, você é louco Mas priorização Igual você tava agora, meu irmão É, tá vinho Tá vinho mais Não, você vai achar o melhor, hein Não, você é louco Vai, Tavinho, vai Não sei não Nas câmeras Hoje, manhã Quinta e amanhã É de sexta Chama, chama, mandou Lucas chegou Chegando Um natureza Hoje aqui tá muito acertando Ele vai chegar tumultuando Sem a Letícia Assustadinha Daqui a pouco ela vai dar Pega a madeira Pega a madeira Dá uma na cabeça do inimigo É natureza É natureza Chegar em casa vai apanha de madeira É natureza É natureza De madeira não vai ser citada com certeza Não vai ser citada com certeza É natureza É natureza É natureza E você falou Você vai doar a sua cara E agora eu não vou levantar A banda minha Agora nasce esse ferro Que vai sujar a bunda de grafiteiro Sujou, honra, né? Ajuda aí o YouTube, mano Ajuda a nós, mano Ó, sujou minha calça aqui no banco De grafiteiro Olha aqui, gente Olha aqui Meu Deus do céu Tá piche na bunda Como que eu faço pra tirar? Já vi uma receita aí Mas vamos ver Vamos ver o que vai dar Já vi uma como faz pra tirar? Já vi uma receita pra poder tirar É, rimou também É natureza É natureza Vamos continuar nessa quinta-feira É natureza É natureza Rimou na quinta e rimou na sexta-feira É natureza É natureza Manda sua narina Que eu quero também ouvir É natureza É natureza Não vai ser de madeira Ele vai apanhar de mangueira É natureza É natureza Giovana tá muito calada Vira câmera pra ela É natureza É natureza Vai apanhar de quarta e quinta É também sexta É natureza É natureza Vai mandar uma rima aí Vai ficar muito quieta nessa sexta-feira É quinta-feira É quinta-feira Eu errei Mas continua aí no seu grafite Brother Cadê o pegadão? Cadê o pegadão? Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Fiquei envolvida Não vou Gente, olha o que restou Apenas o Nagas A vitória E eu Meu, foi todo mundo embora A gente gravou um pouco aí Pra vocês verem, ter noção de como que é A nossa zoeira Quando junta com os amigos E isso, gente É um pouquinho só Da nossa zoeira Se vocês gostaram desse vídeo Eu vou trazer mais Desculpa um pouco a qualidade ruim aí É porque, meu Tá de noite A gente não tem as câmeras profissionais Tudo do bom pra gravar Mas o que vale a intenção É a zoeira É o conteúdo, beleza? Então se vocês gostaram A gente traz mais de dia De tarde De noite De madrugada Que a gente também faz de madrugada Faz bastante de madrugada Dá uma Paciência Churrascão Nada muda Mostra Juro Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Se gostou, já sabe Like Se inscreve Se ainda não é inscrito Ativa o sininho E agora a Vitória vai ajeitar Todas as coisas pra dormir Tamo junto Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau